E essa vista? Vai ficar no sol pra sair essa vista Eu e essa vista somente se ficar no sol Olha a tutu aqui Olha, um dia eu consigo entregar pra minha netinha mas ela tá dormindo ninguém pode incomodar o soninho de um anjo, não é? Vamos agradecer a Deus porque ela tá dormindo e eu posso estar aqui Vegano é gratidão